Bem-vindo de volta! Vamos jogar Final Fantasy IV. Estamos aqui em uma cena que é exclusiva da versão do DS, que vai contar um pouquinho da história do Cécio, do Golbis, do pai dele, o Kluya, que está aí falando, e da mãe dele, que descobrimos que se chama Cecília. Cécio, Cecília... é, faz sentido. Kluya, Cecília, você foi maravilhosa, meu amor. Ele é um garotinho saudável. Sem dúvida, um presente dos deuses. Theodor. Nós vamos chamá-lo de Theodor. É o nome do garoto. Significa, é, abençoado pelos deuses. Theodor, é, é um nome legal. Pode ser. Sua vida será abençoada. É, não sei se vai. Enfim. Theodor acordou no meio da tarde e nós podemos controlá-lo. É, não sei se tem item, alguma coisa do tipo. Vamos conversar com a mamãe. Onde está o pai? Ele ainda está lá fora. Provavelmente, venha, venha, de volta para a cama. Ah, é para pegar o pai e trazê-lo de volta. Acho que é basicamente isso. É, acho que não vai ter item. Porque aqui eu estou indo a cegos, porque, obviamente, eu não pude fazer nenhum teste, né? Você é meu pai? Não há dúvidas que o seu pai nos deu conveniência. Ele nos deu magia e os meios pelos quais podemos navegar pelos céus. Você também não é meu pai? Somos nós que usamos a magia de forma apropriada e que parecemos tolos. Acho que é isso que ele quis dizer. Aqui é o papai. Você está observando-os de novo, não está? Oh, Theodor. Você realmente sente falta deles? Você realmente gosta deles, né? Das luas? Delas? Das luas? Sim, eu gosto. Por quê? Eu vou explicar algum dia, quando você for velho o suficiente para entender. Eu sou velho o suficiente para entender. Eu posso até usar magia. Você já se tornou mestre em usar Cure? Ah, veja bem. Então você tem muito a aprender, não tem? Venha, está tarde. Você deve ir para a cama. Ok. Ah, vamos? Ué. Vá você mesmo para a cama. Ok, então vamos lá. Tem umas casas aqui. Tem um velho. Vamos ver. Se esse conhecimento continuar se espalhando, alguns reinos vão inevitavelmente entrar em guerra. Ou empreender guerra. Infelizmente, esse é o caminho dos homens. É até que bem profético isso aí. Vamos para a casa. Ih! Ih! Mãe! Mãe! Qual o problema? Oh-oh. Não se preocupe, eu ficarei bem. Mas seu rosto está tão pálido. Isso é porque eu estive trabalhando duro ultimamente. Como assim? Ahn... Eu tenho que ter certeza que esse pequenino vai ficar bem. Quem? O seu pequeno irmão ou irmã. Ela está grávida. Ahn... Eu vou ter um? Sim! Yay! Eu vou ter... Vou ser o irmão maior. Sim. Melhor você dormir agora. Ahn... Um irmão maior precisa dar um bom exemplo. Ok. Boa noite. Um pequeno irmão ou irmã. Ahn... Que legal. É, eu por exemplo nunca tive. Cluia! Pai! Ih! Ahn... Foram aqueles que... Discordavam de seus ensinamentos. Eles usaram magia. Cluia nem levantou o braço em sua própria defesa. Teodor! Pai! Você está bem? Ahn... Será que eu estava enganado? Claro que não! Você não pode escolher como as pessoas vão usar o que você ensina a elas. Obrigado, Teodor. Pai! Não! Não! Fique firme, Cecília. Eu vou te procurar. Cure! É, Teodor. Você não é forte o suficiente. Essa magia. Sinto muito, rapazinho. Teodor. Nãããããããão! É um garoto, eu tenho um irmão, por favor, deixe-me segurá-lo. Você não deve se esforçar muito, Cecília. Graças a Deus! Mãe! Mãe! Ela sabia dos riscos do nascimento e ainda assim quis continuar. Ué! Ela já morreu? Assim? Nessa posição? Ué! Ih! Oh oh! Uma coisa vil, não é? Esse irmão seu... Quê? Ele é a raiz de tudo que você tem sofrido. Quem está aí? Foi... Se não fosse por ele, sua mãe e seu pai ainda estariam vivos. Não, você está enganado. E você é um inseto vil, nascido do Ur. Para! Para de falar comigo! Eu nomeio você... Golbez! Ok... Isso é um... Vamos investigar... O que o Infante está fazendo num lugar comum esse? O que é isso? Ele parece... Ele parece que foi abandonado, Majestade. Pobre criança... O que é isso, meu senhor? Cecília... Majestade? Ih! Me desculpe, eu estava pensando demais. E... Ainda assim... A... 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 A mãe não deu o nome dele, porque... Pelo que deu para entender, ela morreu com ele nos braços. Enfim... Ele estava... Sem nome... Acho que vai ganhar o nome de Cecil agora do rei. Essa... Criança... A... A aparência dessa criança... É... O... O... As características... Os traços dessa criança... Dessa criança... Me lembram muito... De uma pessoa que... Foi forçada... Forçada a sair de Baron por causa de minha covardia. Ok... De volta ao Gigante de Babil... Quando... Eu vou... Eu vou seguir aqui, porque... É... Não é... Não deve ser muito diferente do DS... Do Super NES... Já que estamos aqui, né? Quando o nosso pai morreu, eu fui deixado para trás com a nossa mãe... Que ainda estava com você no ventre. Ah... Os outros... As outras pessoas da vila... Cuidaram de nós... De início... A pessoa que... Nosso pai... As pessoas... O povo que nosso pai abençoou com... Os segredos lunares. Mas... Nossa mãe também ficou frágil... E morreu logo depois que você nasceu. Eu culpei você... Contando... A mim mesmo que a nossa mãe teria vivido... Se não fosse por você. É o Golbes falando... Eu peguei você... Ainda... Infante... Levei para a floresta... Nas bordas de Barrow... E deixei você lá. Depois disso... Eu me levhei para as lãs... Onde eu poderia escutar... De outros olhos... Deu... 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 Seçil, está tudo bem? Esse homem, ele significa morrer. Ele é seu irmão. Meu irmão. Sua sangue. Sua única família vivante. Ok, tive que regravar essa última parte porque eu estou gravando no Bandcamp e fica ruim mesmo, normalmente eu preciso usar o próprio gravador do Desmumi para isso funcionar. Vou fazer um safe sates aqui, não sei se eu vou ter outra cena com vozes para gravar, se tiver eu já volto mais fácil. Oh oh, está tudo desmoronando. O sinal é bom, Seçil. Vamos cara, toma uma atitude. Nós precisamos dar um fora daqui. Mas como? Por esse caminho. Ah, caí. Ah, você acha que vai me enganar? De novo? Ah, já caímos demais nos seus trunks, cara. Ah, nós podemos conversar depois. Se vocês querem me ver, melhor vocês me seguirem. Olha só. Olha só. A CIDADE NO BRASIL 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 A BANCE A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O que você quer dizer? Golbez é... Cecil's velho irmão. Um Lunarian chamado Zemus estava usando o sangue de Golbez's Lunarian como um modo de controlá-lo. Golbez e Fusoya foram à Terra Terra para dar um fim para Zemus. Golbez foi o irmão de Cecil? Bem, em qualquer caso, parece que eu tenho uma doutora para pagar Zemus também. E quando ele se torna a sua mente de novo? O que então? Se isso aconteceria, me matem sem uma segunda ideia. Então me contem em dois. Eu tenho um parque de ferramentas com o nome de Zemus. Edge. Vamos lá. Para o Mundo. Mas Rosa e Rydia ficam atrás. Essa vez, não pode haver de volta. Cecil! Você não pode dizer isso! Vá. Saia do navio. Isso é trabalho para os adultos. Você espera apenas para nós aqui. Vá. Vá. Cecil. Não se preocupe, Kane. Vamos ver se essa cena agora não tem volta. Chegamos na lua agora. Rosa! Você não pode ganhar isso, Cecil. Sem dúvida conversar com uma mulher. Então eu não falo mais. A sua ajuda é bem-vinda. Como nós planejamos. Você também está aqui? Essa batalha é nossa tanto quanto qualquer um. Cecil disse assim mesmo. E ter alguns eidolans junto não pode soar, pode? Rydia... Venha. A nossa batalha se espera.